Olha aí a vida, querido, assim tirando isto. Olha, a vida tem dado muitas coisas. Amores, eu lia, não gosto de falar da vida das pessoas. Amores e desamores, não é? Não, é sabido, se parei-me há pouco tempo da mãe do Tomás e do Afonso, da Inês, mas foi uma... temos uma ótima relação e mantemos essa relação. Foi uma separação que a mim, pessoalmente, me está a custar bastante pela distância entre os meus filhotes, mas temos uma ótima relação, vou estar com ele já neste fim de semana, portanto, acho que as coisas vão... O chefe de trabalho prejudica? Muito. Foi isso, se calhar, talvez a principal... Mas uma das principais, não digo a principal, mas talvez a principal causa, porque eu sei que dediquei muito, muito tempo... Estes últimos dois anos foram muito dedicados à minha parte profissional, eu sabia que ia ser assim. Obviamente que as crianças aconteceram e no meio disto tudo há sempre alguma coisa que fica para trás e tenho a perfeita noção que, se calhar, a minha dedicação profissional ou a minha obsessão profissional, vamos chamar um bocadinho assim, porque eu sou, normalmente, quando obcego, sou muito obstinado nas coisas e, se calhar, relegar para o segundo plano muita coisa e, às vezes, isto tem consequências. Não sei se mais à frente... Vamos ver. Mas não vai ser sempre assim? Tu não sentes sempre... Tu já tiveste várias relações, umas públicas, outras não tão públicas. Mas tu não sentes que o facto de seres tu e de focares tanto no trabalho, as coisas começam muito bem, mas, a partir de uma certa altura, porque o trabalho tem um peso maior, a outra pessoa não compreende? Não, eu acho que nunca tive tão... Acho que estes últimos dois anos foram muito particulares nesse aspecto. Porque, como vocês sabem, começámos com festa é festa. Sim, que é muito intenso. Era super intenso. Foi a abertura da clínica, não, foi a medicina estética, que ocupava a outra metade do meu tempo. Foram as crianças que apareceram nesse tempo, portanto, foram muitas alíneas para a mesma equação. E acho que alguma coisa aqui pode ter ficado para o segundo plano. E, obviamente, nós não podemos segurar o mundo com... Eu achava que conseguia abraçar o mundo com os dois braços, mas não dá. E acho que, neste momento, estou numa fase de repensar algumas das coisas e prioritizar outras. Tem que encontrar o equilíbrio. Tem que encontrar um equilíbrio. Eu acho que são dois anos e que eu, neste momento, estou realmente a ressentir o excesso de trabalho. Acho que foi muito, muito desastivo. E achas, nunca perguntei isto, mas às vezes penso, que por teres o Zeca, por teres passado por tudo, tens uma necessidade maior de afirmar nas duas áreas, que é a medicina... Já senti isso. Já senti isso. Já senti isso. E então é assim, vim com toda a força, vou-me mostrar que sou capaz. Não, não. Mas eu sempre fui assim em tudo. Eu já pensei que poderia ser um bocadinho por aí. Ou seja, agora tenho que afirmar mais, tenho que provar. Achas que tens que provar o dobro. Sim. Não, pronto, é isso que eu estou a dizer. Eu acho que já senti isso. Mas se for um bocadinho atrás na minha vida, eu acho que sempre fui assim. Eu não sei fazer ou... Eu não sei fazer meio. Eu faço tudo ou não faço. Se calhar agora com mais vontade e com mais necessidade de ir fazer. Mas acho que quero sempre aprender com os melhores, quero sempre tentar ser o melhor que consigo. Não é melhor do que os outros, mas o melhor que eu consigo ser. E quero sempre fazer mais, mais formação, mais aprendizagem, mais estudo, mais trabalho. Quero sempre mais. Só que esse mais, essa sofreguidão, às vezes deixamos outras coisas para o segundo plano.